Música Boa tarde Itapema, hoje tem sessão ordinária virtual aqui na Câmara de Vereadores e os vereadores vão votar em 21 indicações, 5 requerimentos e tem apenas uma matéria na ordem do dia. Só que a matéria promete discussão acalorada aqui na Câmara. Isso porque a Comissão de Justiça entendeu como inconstitucional o projeto de lei ordinária número 75 de 2020. Do que trata esse projeto? Ele dispõe sobre a vedação da realização de despesas com publicidade e propaganda pelo poder público enquanto durar a pandemia. Os vereadores que fazem parte da comissão entenderam que esse projeto é inconstitucional e agora essa votação para decidir se é ou não inconstitucional cabe ao plenário, a maioria do plenário. Então, hoje a partir das 19h tem sessão virtual aqui nas nossas páginas no YouTube e na quinta-feira também tem sessão, lembrando que a gente tem sessões terças e quintas até o fim desse mês. A gente se vê hoje à noite. Música Música